Olá, eu sou a ProVitória e a história de hoje é Pedrinho Pintor, de Ruth Rocha e ilustrações de Geraldo Valério. Vamos lá? Era uma vez um coelhinho pintor chamado Pedrinho. Vocês conhecem aquela história do Pedro Pereira Pinto, pobre pintor português, que pintava paredes, portas, portões, portais e postes? Pois não era este. O nosso Pedrinho era pintor e pintava lindos quadros. Pedrinho Pintor era muito alegre e gostava de se vestir com roupas muito alegres também. Os outros bichos da floresta, que estavam acostumados a vestir sempre as mesmas roupas, ficavam muito espantados. Dona Arara e seu tucano comentavam Onde é que já se viu? Esses artistas são todos maluquinhos. O sonho de Pedrinho era trabalhar na grande fábrica de ovos de páscoa, que existe lá do outro lado da floresta. Por isso, um dia vestiu suas melhores roupas e foi procurar o gerente da fábrica, seu coelho veloso. Bom dia, seu coelho cardoso. Eu não me chamo coelho cardoso. Seu coelhinho mal criado, meu nome é coelho veloso. Veja lá. Pedrinho ficou sem jeito. Desculpe, seu veloso. Eu vim aqui porque soube que estão precisando de pintores. E você lá sabe pintar? Com essas roupas? Nós estamos precisando de pintores, sim. Mas de pintores sérios. Esses pintores modernos não me convencem. Boa tarde. Mas, seu Barroso, o senhor nem viu minhas pinturas. E nem quero ver. Eu não me chamo Barroso. O meu nome é Veloso, ouviu? Veloso. E passe muito bem. Pedrinho saiu da fábrica muito triste. Afinal de contas, o que tinham suas roupas a ver com sua pintura? Quando o Pedrinho ficava triste, seu único consolo era pintar. Por isso, tirou do bolso seu pincel e sua paleta. Que é uma bandejinha para pôr as tintas. E saiu pintando tudo o que encontrava. E o caminho por onde o Pedrinho andava ia se transformando no mais lindo dos caminhos. Enquanto isso, na fábrica, estava havendo uma grande reunião. Seu coelho Botelho, o dono da fábrica, havia chamado todos os seus ajudantes. Nós temos ovos suficientes para distribuir na Páscoa? Eu estou achando nossa produção muito fraca este ano. Seu Veloso se desculpou. É que não temos pintores. É muito difícil arranjar bons pintores. Agora mesmo esteve aqui um pintorzinho. Mas eu não pude contratar. Imagine que ele estava de calças roxas. Pode se confiar num pintor que usa calças roxas? Seu Botelho ficou furioso. Ora, seu Matoso. Então, numa crise destas, o senhor vai se preocupar com a cor das calças do pintor? Mande imediatamente chamar esse rapaz. Precisamos aumentar a produção. A Páscoa vem aí. Depressa, seu Cardoso. Sim, senhor, seu coelho Botelho. Mas o senhor vai me desculpar. Eu não me chamo Cardoso nem Matoso. Eu me chamo Veloso. Seu Veloso, que era o gerente, chamou o subgerente. O subgerente chamou o chefe. O chefe chamou o subchefe. O subchefe chamou o ajudante. Mas ninguém sabia onde morava Pedrinho. Seu Veloso não quis saber de nada. Encontrem o coelhinho imediatamente. O subgerente chamou o chefe. O chefe chamou o subchefe. O subchefe chamou o ajudante. Encontre esse coelhinho imediatamente. O ajudante foi saindo muito desanimado. É boa. Toda vez que não sabem o que fazer, me chamam. E como eu não tenho ninguém para mandar, tenho que me virar. Onde é que eu vou encontrar esse tal de Pedrinho pintor? Mas assim que saiu da fábrica, ele começou a reparar em umas pinturas muito bonitas que cobriam as paredes. As cercas, os postes. E foi acompanhando aquelas pinturas tão lindas. Até que chegou a uma casinha também toda pintada. Sentado no jardim, lá estava o nosso pintorzinho. Pintando como sempre. Bom dia, coelhinho. Você que é o Pedrinho? E o ajudante explicou o que queria. Mas eu só vou trabalhar se me deixarem usar minhas roupas. Será que esse tal de coelho matoso vai implicar comigo? Que nada, riu o ajudante. Seu coelho veloso nunca mais vai implicar com ninguém. A presença de Pedrinho na fábrica foi uma revolução. Nunca ovos tão bonitos foram feitos naquela fábrica. Com flores, listras, bolas. Desenhos lindos que não queriam dizer nada. Eram lindos só. Os outros pintores ficaram muito animados. E começaram também a inventar desenhos novos. Cada um mais bonito que o outro. Até uns coelhinhos mais assanhados inventaram de fazer uns ovos quadrados. Mas destes, nem Pedrinho, que é tão moderninho, gostou. E quando chegou a Páscoa, todas as crianças ficaram espantadas com a beleza dos ovos. Que bonito, que engraçado, que original! Quem visitar agora a fábrica do Coelho Botelho vai encontrar o Pedrinho pintor muito satisfeito. Sempre inventando novos modelos de ovos. E agora ele vive de bem com o seu coelho veloso. Bom dia, seu Barroso! Bom dia, Pedrinho! Bom dia! Só que não me chamo Barroso, meu nome é Cardoso. Quer dizer, Cardoso não, Veloso, Veloso. Enfim, espero que tenham gostado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto